Olá meus amores, eu estou aqui na Feirinha da Oriente, conhecida aqui como Buraco Quente, a loja Christian Modas. Olha só gente, os modelos da roupa dele aqui, vestidos lindos, olha só, vou só focar aqui na foto com as modelos, para vocês terem noção aí como é lindo aqui os vestidos. Apenas R$35,00 né amigo? Apenas R$35,00 vestido aqui em malha crepe, aquela malha crepe boa, macia, aquela que não é quente, muito grossa, mas é uma malha crepe boa, macia, eles tem bojo ali, modelos com bojo, apenas R$35,00 ao outro modelo aqui, olha, com fenda R$35,00. Olha o outro aqui, o modelo ciganinha, muito bonito, R$35,00 também. Vou focar aqui nas fotos para vocês verem aqui, olha, como veste esses modelos aqui de vestidos, veste assim. Olha só o outro modelo, você tem tamanhos ou é? Tamanho único. Tamanho único, veste até que manequim? 42. Veste até um manequim 42. Olha aqui gente, na modelo aqui como fica bonito. mais aqui, mais modelos. Olha só aqui, olha. Lindo modelo. Esse aqui está show, esse vermelho. Vou colocar mais aqui para vocês, olha. R$35,00 também e é um tamanho único que veste até um manequim 42. Aqui você tem atacado, varejo, a mesma coisa, como que é? Atacado e varejo, a mesma coisa. R$35,00. Se a pessoa quiser vir comprar aqui um vestido só, você faz a R$35,00 também. Levando no atacado também, né? Olha só gente. Faz envio no ônibus. A partir de quantas peças você faz envio? Dez peças. A partir de dez peças variadas ele faz envio por ônibus. Olha só gente, a qualidade boa. Malha crepe muito boa, tá? O vestido está bem bonito. Ele vai ter aqui, olha, a opção aqui de cores. Aquele verde água aqui, olha. Esse verdinho água está fofo, rosê, vermelho. Tem para vários gostos. A coleção bem bacana. Um precinho maravilhoso. Faz envio no ônibus. A partir de quantas peças? A partir de dez peças aí ele faz envio por ônibus, tá pessoal? Continuando, meus amores aqui no Buraco Quente, Maglana. Aqui o nome da loja, o contato. Aqui ela trabalha, olha, com macacões vestidos longos. Quanto está esse macacão, amiga? R$30,00. R$30,00. É malha viscolar. Ele tem bolso? Tem. Olha só gente, ele tem bolsinho aqui do lado. Bem bonito aqui o modelo, transpassadinho ali na frente. É um modelo meio que regata. R$30,00. Você vai ter tamanhos ou... G, 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 G. M, G, G, G. Olha só gente, M, G, 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 G. Marro, vestidos tamanho único. E o vestido tamanho único é malha viscolaicra também, né? Isso. Ó, malha viscolaicra. Tamanho único. Esse aqui também. Malha viscolaicra também tamanho único, mas ele estica, né? Olha só gente, ele tem um detalhe atrás aberto. Olha só, ele é meio abertinho atrás. Esse rosa, ele tem meio uma cavidade. O outro amarradinho lá em cima. Então, tá bem alto aqui, mas deu pra ver, né? Que tem detalhe aberto atrás. Aí, esse macacão? Tamanho único também. Tamanho único também. Quanto? R$35,00. 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 R$35,00 e os vestidos R$30,00, né? O macacão também R$30,00. A calça? R$20,00. 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 Precinho bacaninha. MG, GG, malha viscolaicra. Tá bem bacaninha aqui os precinhos, pessoal. Início de ano. Vamos correr pra cá aproveitar os precinhos. Tem muitas lojas aqui, olha, bacana. Os precinhos aí maravilhosos, tá? Então, é isso, meus amores. Vou deixar o contato dela aí pra vocês. A banca aqui é 160 Ok, meus amores? Vai ter a opção aqui De cores e de estampas Espero que vocês tenham gostado Meus amores, ficando por aqui hoje Beijo, beijo